Senta aqui neste banco, pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tem frio, você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho, você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você atrasou Meu pai Para os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião que você inventou Foi para levar Foi para levar a paz e a esperança Não para matar seus irmãos Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou esta guerra Destruiu a terra Dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro Covarde profano É um grão de areia Frente ao oceão Seu ouro falou Ah, você tudo comprou Pisou nos mandamentos E a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus